Posto de saúde lotado. E a novidade? Para a dona Ivonete, a novidade chegou de forma bem ruim. Na noite dessa segunda-feira, voltava com seu marido José para a fazenda onde moram e trabalham. Estrada de terra. A moto saiu do controle e eles foram parar no chão. A noite inteira com dor, ela resolveu vir à capital para poder passar por um médico, já que a fazenda fica a 65 quilômetros daqui. Nós chegamos aqui, era 8 e meia. Até agora não foi atendida ainda. Eu já chorei de dor, já andei, já fui para tudo que até lá. Só melhorei um pouquinho porque ele foi ali na farmácia e comprou um remédio para me tomar. Esse vídeo curto mostra a dona Ivonete escorada e com muita dor. Ao lado dela, um garotinho que estava com o braço todo inchado e com a suspeita de fratura. Depois de algumas horas assim, gemendo, ele conseguiu o atendimento e foi liberado. Ficou quase uma hora e meia. Uma hora e meia com o braço que ele ia quebrado. Tiago vive a mesma situação. Está desde as 7 horas da manhã esperando por um atendimento. Segundo ele, no período matutino, até que foi bem rápido. Mesmo assim, já são 7 horas esperando desde então. Perguntei para a senhora lá, né? Ela me falou, ó, eu estou tentando ligar para uns médicos aqui porque nós só estamos com dois e um está lá na emergência e aí o outro. O outro não chamou ninguém na parte da tarde, troca de plantão uma hora, até agora não chamou ninguém. Tem um monte de gente, todo mundo aí sem ser atendido e desde cedo. Todos os dias a Prefeitura da capital disponibiliza no portal a escala médica de Campo Grande, que pode até ser acessado por um celular, mas essa facilidade deveria acontecer aqui com os atendimentos, porque deveriam ter quatro médicos para atender adultos e três pediatras no UPA Universitário. No período da manhã, seis médicos atenderam por aqui, pelo menos segundo esta escala. Está escrito também que no período da noite são três médicos para atender adultos e três pediatras. O ditado que fala que na teoria é uma coisa e na prática é outra, cabe bem nesta situação. Ivonete e seu José desistiram e preferiram rodar os 65 quilômetros de volta do que esperar. Quase de oito horas aí para a entrada, agora que eu venho avisar que não tem mais médico. E agora? Como é que fica? Agora nós vamos embora para casa, tomar remédio caseiro. Porque não tem médico, fazer o que tem que ir embora, né?